E moriou, e moriou, e moriou Alô Macumbaria com os queridos, Jú de Passos, Oganinho de Inhansã aqui no Centro Espírita São José No canal Macumbaria, Atabaque Voz, saravando as nossas amadas pombogiras aí no mês de março Se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se, clica no sininho de notificações Compartilha esse axé com o povo, dá o seu like E escreve aí nos comentários o que você acha desse ponto que eu amo pra Dona Maria Quitéria, tá bom? Então, vamos saravar a Dona Maria Quitéria Salve ela, laranhei! Vou jogar dendê no luar Vou jogar dendê no luar Vou jogar dendê no luar É a Maria Quitéria que vem trabalhar Ô luar, ô luar Ô luar É a Maria Quitéria que vem trabalhar Ô luar Ô luar Ô luar Ô luar É a Maria Quitéria que vem trabalhar Vou jogar dendê no luar Vou jogar dendê no luar Vou jogar dendê no luar É a Maria Quitéria que vem trabalhar, vou jogar tendê no ar Vou jogar tendê no ar, vou jogar tendê no ar É a Maria Quitéria que vem trabalhar, ô luar Ô luar, ô luar, ô luar É a Maria Quitéria que vem trabalhar, ô luar Ô luar, ô luar, ô luar É Maria Quitéria que vem trabalhar Vou jogar Dendê no ar Vou jogar Dendê no ar É Maria Quitéria que vem trabalhar Vou jogar Dendê no ar Vou jogar Dendê no ar Vou jogar Dendê no ar É Maria Quitéria que vem trabalhar Beijo, e aqui é Axé! E aí